Deus tem uma palavra para o teu coração nesse dia e eu creio que é uma direção para a tua vida. Eu creio que é uma direção, uma confirmação, porque Deus mandava dizer essa palavra para você. Você vai precisar preparar o teu coração. Você vai precisar preparar o teu coração porque duas coisas vão acontecer na tua vida. E essas duas coisas vão causar uma grande mudança. Vai causar uma grande direção na tua vida porque você vai ver o cuidado de Deus. Essas duas coisas que Deus está mandando para a tua vida, para a tua casa, para os teus caminhos, você vai saber que mesmo que situações nossas vidas nos leva para lugar de esquecimento, nos leva para lugar de rejeição, nos leva para lugar de desprezo, nosso Deus. Ele nos vê lá, nosso Deus nos assiste lá. O nosso Deus nunca esquece. Por mais que situações nos leva para lugar de esquecimento, que agora no momento é lembrado como alguém que está enfermo, como alguém que está endividado, como alguém que está desprezado, como alguém que está rejeitado. Deus olha para você e hoje fala, eu não te vejo assim. Eu não te vejo desse jeito. Eu te vejo no lugar que eu sonhei para você. E hoje Deus fala para alguém, olhe bem para este lugar que esse cenário te levou. Olhe bem para esse cenário que uma situação da Terra te levou. Olhe bem para esse cenário que uma situação da Terra te levou, porque eu estou te visitando hoje lá. Eu estou hoje te arrancando deste lugar. Eu estou hoje dando ordem para você hoje ser livre deste lugar. Qual é o cenário que você quer sair? Qual é o cenário que você hoje precisa sair? Qual é o cenário que hoje você precisa ver uma direção na tua vida? Qual é o cenário? Qual é o Lodebar que você precisa de resposta? Qual é o cenário que você precisa de uma direção? Você vai olhar para ele agora. Vai olhar com fé. Vai olhar com fé na tua alma. Vai olhar e vai dizer esse cenário em nome de Jesus Cristo. Estou me despedindo de você. Para viver aquilo que Deus tem para mim. Cenário, em nome de Jesus Cristo. Estou me despedindo de você. Para viver a minha cura. Vai falando. Cenário, em nome de Jesus Cristo. Estou me despedindo de você. Para viver o meu propósito que Deus tem para mim. O teu lugar não é a minha morada. Coloca-se nos comentários o cenário. Eu estou me despedindo de você. Coloca dentro da tua alma. Que você vai sair do cenário para viver a tua cura. Você vai sair do cenário para viver o teu milagre. Que Deus falava muito fora no coração. Tem pessoas aqui que vai acontecer duas coisas. Que vai causar grande mudança. Vai ter visita no Lodebar. E essa visita é comando de Deus. Vai ter visita de resposta. Vai ter visita de cura. Vai ter visita de milagre. Vai ter visita neste lugar. Eu falo para alguém. Vai ter visita. E é sobre o meu comando. Visita de resultados mudados. Visita de resultados mudados. Você tem um pai neste lugar. Você tem um Deus. Tem um pai que não te abandona. Que não desiste de você. Que não te deixa neste lugar. Você tem um pai que te assistiu neste lugar. que não te deixa neste lugar. Por mais que uma situação aí te levou para um cenário de enfermidade de depender de remédios Deus fala para você eu sou o teu Deus. Este Lodebar não é teu lugar. Por mais que situações te levou para um cenário de dívida Deus fala para você esse cenário não é para sempre. É uma fase. eu estou dando ordem para esse cenário para essa fase para já lembrei do teu nome onde precisa lembrar eu só falo para você já falei do teu nome onde precisa falar já visitei lugares que precisa visitar ao teu respeito que precisa mudar ao teu respeito eu já visitei cenário já fui na mente no pensamento no coração e hoje Deus fala assim para você você vai precisar preparar aqui o teu coração vai precisar preparar o teu coração para duas coisas acontecer na tua vida e essas duas coisas é propósito de Deus queridos as coisas de Deus não é por acaso essas duas coisas é a vontade de Deus na tua vida muitas vezes nós olhamos para os resultados da terra e nós achamos que ali não tem mais jeito nós achamos que ali é para sempre nós achamos que aquela fase não vai nunca terminar mas nós temos que olhar para Deus olhar para o céu mas eu olho para o céu de onde vem meu socorro de onde me vem minha solução de onde vem minha força prepara o teu coração porque vai chegar notícia diferente nesse cenário prepara o teu coração porque vai chegar notícia diferente nesse cenário prepara o teu coração porque vai chegar notícia diferente nesse cenário prepara o teu coração porque vai chegar resposta diferente nesse cenário mas chega a resposta desse jeito, lembrei do teu nome, lembrei da tua situação, lembrei da tua saúde, lembrei, Deus fala pra você, hoje estou te visitando e hoje eu falo com você, lembrei de você, filho, lembrei de você, filha, santo, 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 santo é o nome do Senhor, santo, santo é o nome do Senhor, ele fala, lembrei de você, não é o homem que te leva pro esquecimento, não é os recursos da terra que te levam pro esquecimento, não é as dívidas que te levam pro esquecimento, não é as rejeição que te levam pro esquecimento, não é, Lodebar, não é o teu lugar, você tem um pai que já preparou um cenário, já preparou uma mesa, já preparou o que você precisa, feche os teus olhos, feche os teus olhos no seu estado, só pra você, eu já preparei uma mesa que tem o que você precisa, eu já preparei um cenário que tem o que você precisa, e vai chegar a notícia até você, e vai chegar resultado diferente, você vai se despedir desse Lodebar, você vai se despedir desse Lodebar, você vai se despedir desse Lodebar, você vai vestir novas roupas, você vai viver algo novo na tua vida, Deus vai honrar, vai honrar o teu nome, vai honrar o teu nome, porque quando alguém lembra do teu nome, lembra que a situação, lembra que o cenário te levou, quando alguém pergunta de você, fala, está na minha situação, está endividado, está doente, está fraco espiritual, mas vão lembrar de você, como alguém que Deus fez, porque minha filha Bozete estava em Lodebar, a palavra de Deus fala que quando alguém lembrava dele, não lembrava que um dia ele foi alguém honrado, que ele um dia foi um príncipe, que um dia ele morava num palácio, mas lembrava desse jeito, está lá em Lodebar, com os dois pés quebrados, está lá em Lodebar, esquecido, mas Deus entrou dentro do palácio, Deus entrou no coração do rei, Deus entrou no pensamento do rei, e começou a falar com ele, porque Deus fala, Deus começou a falar, Davi, você não lembra de Jonathan, você não lembra da aliança, aleluia, Deus está visitando onde precisa, e Deus está levando na memória, Deus está levando no pensamento, Deus está levando na alma, Deus está levando no sentimento, quem realmente você é diante de Deus, está levando onde precisa, creia, está levando, Davi ali se despertou, caiu em si e falou, eu tenho uma aliança com Jonathan, eu fiz uma aliança que eu ia ajudar a família dele, que eu ia cuidar da família dele, tem alguém da família dele ainda? E aí alguém se levantou e falou, tem lá em Lodebar, os dois pés quebrados, mas Deus, ele não se lembra das nossas quedas, Deus, ele se lembra de quem ele nos criou, o homem, o inimigo, ele lembra das nossas quedas, sabe? Ele lembra das nossas fraquezas, lembra dos nossos medos, mas Deus nos vê como um filho, ele nos vê aqui dentro da alma, ele vê como um filho, ele fala pra você hoje, eu te vejo como eu sonhei pra você, eu te vejo como alguém que eu sonhei. Deus está falando com alguém aqui que foi levado para uma situação e hoje você olha no espelho e você fala desse jeito, nem eu me reconheço mais, eu não era assim. Deus está falando com alguém, se Deus está falando com você, coloca esses comentários, Deus está falando comigo. Você está olhando no espelho, você olha no espelho e você fala, nem eu não me reconheço, eu era feliz, tinha um olho que brilhava, brilhava, eu tinha esperança, eu tinha fé, eu tinha muitos sonhos, nem eu me reconheço mais, porque a situação me levou para o Lodebar, parece que quebrou os meus pés, não tenho mais força, mas hoje Deus fala pra você, eu te visito neste Lodebar. Você vai olhar no espelho, você vai ver alguém com esperança, você vai olhar no espelho, você vai ver alguém que tem um projeto na tua vida, alguém que Deus fez um projeto, alguém que Deus sonhou, Deus fala pra você, você vai ver isso, porque eu vou te restaurar, eu vou te dar direção, eu vou te levar a lugar que você nem imagina, eu vou colocar na tua vida coisas que você nem imagina, eu vou restaurar coisas na tua vida que você nem imagina. Santo nome do Senhor, Deus segura nas tuas mãos hoje e fala por que está tão triste, por que está pensando até em desistir, por que está pensando até em parar, por que você ontem foi dormir falando, estou tão cansado. Olha só Deus falando com alguém. Por que ontem você foi dormir falando, por que não dá certo comigo? Por que as coisas não dão certo comigo? Mas Deus fala, deu certo porque você está aqui hoje vivo, escutando essa palavra. Deu certo porque você está aqui hoje, escutando essa palavra. Sabe por que você acordou hoje vivo? Porque Deus tem ainda algo grande na tua vida. Porque Deus ainda tem projeto na tua vida. E hoje ele fala para você, você nem imagina os planos que eu tenho para a tua vida. Você nem imagina os sonhos que eu tenho para a tua vida. Mephibosete estava lá em Lodebar, nem imaginava que Deus estava lá no palácio falando com o rei Davi. Vai lá, restitui, restaura tudo na vida de Mephibosete. E Davi falou, manda traz ele aqui, traz ele aqui, vai lá com a carruagem, lá em Lodebar, vai lá, vai lá. Traz ele aqui no palácio, porque eu preciso urgente falar com ele. Trouxeram ele, ele veio desanimado, ele veio triste, ele veio com a cabeça baixa. Muitas coisas tinham dado errado na vida dele. Muitas coisas pareciam que não tinha jeito na vida dele. Mas quando ele chegou adiante do rei, ele olhou para o rei e falou, nem sei por que o Senhor me chamou aqui. E o rei olhou para ele, mas eu sei. Eu vou restuir, eu vou restaurar tudo que era teu. Tudo que era do teu pai, tudo que era teu, eu vou restaurar na tua vida de volta. Deus fala para você, você nem imagina o que eu tenho para a tua vida. Porque se você imaginasse, você já ia começar a saltar de alegria agora. Você já ia começar a pular de alegria agora. Se você visse com os olhos espirituais, você ia ver quantos sonhos eu tenho na tua vida. E Davi restaurou tudo. Davi falou para ele, você vai agora morar no palácio, você vai se alimentar do que eu me alimento. Você vai ficar aqui agora. Hoje eu falo para você, tuas coisas estão para acontecer na tua vida. Você vai ver os meus cuidados na tua vida. Você vai ver que eu não perdi você de vestir o lugar. A palavra de Deus fala, segundo a Samuel 9, que Davi falou para a minha filha Bozete, eu vou restuir tudo. Não temas. Hoje eu falo para você, não temas. Eu não perdi você de vista. Amado Deus de poder e de graça, em nome de Jesus, apresenta teus filhos e o Senhor, Pai. Visita cada um em nome de Jesus Cristo, com o teu poder da restauração, restituição, da direção em nome de Jesus. Amém? Fala assim, eu creio tão posse. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, querida, se inscreva. É gratuito. Apera o sininho na descrição. Eu não preciso ir na descrição todas. Estou orando por vocês. Deus abençoe. E aí Obrigado.